Põe, 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 põe Quando eu casei lá em casa não tinha TV Passava a noite inteira estilo Cine Privé Agora são 20 cabeças, 20 bocas pra manter Novinha se liga nessa, tô trabalhando pra 20 comer Hoje eu tô solteiro, solitário pra valer Procuro uma companheira, um alguém para conviver Se quiser ficar comigo, se liga no proceder Lá em casa são 20 cabeças Tô trabalhando pra 20 comer, tô dando duro pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer, tô me matando pra 20 comer Tô trabalhando pra 20 comer, tô dando duro pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer, tô me matando pra 20 comer Eu te dou roupa lavada, banco tudo pra você Compra 60 polegadas com tela de LCD Contra tu até babar, pra não perturbar você Porque tem 20 meninos Tô trabalhando pra 20 comer, tô dando duro pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer, tô me matando pra 20 comer Tô trabalhando pra 20 comer, tô dando duro pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer, tô me matando pra 20 comer Tô me esforçando pra 22 comer, tô dando duro pra 20 comer Quando eu casei lá em casa não tinha TV Passava a noite inteira estilo cine privé Agora são 20 cabeças, 20 bocas pra manter Novinha se liga nessa Tô trabalhando pra 20 comer, tô dando duro pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer, tô me matando pra 20 comer Tô trabalhando pra 20 comer, tô dando duro pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer, tô me matando pra 20 comer Hoje eu tô solteiro, solitário pra valer Procuro uma companheira, um alguém para conviver Se quiser ficar comigo se liga no proceder Lá em casa são 20 cabeças, tô trabalhando pra 20 comer Tô dando duro pra 20 comer, tô me esforçando pra 20 comer Tô me matando pra 20 comer, tô me matando pra 20 comer Eu te dou roupa lavada, banco tudo pra você Comprar 60 polegada com tela de LCT Contratou até babá pra não perturbar você Porque tem 20 menino Tô trabalhando pra 20 comer, tô dando duro pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer, tô me matando pra 20 comer Tô trabalhando pra 20 comer, tô trabalhando pra 20 comer Tô trabalhando pra 20 comer, tô me matando pra 20 comer Tô trabalhando pra 20 comer